Maurício, agora vai partir para a sua terceira tentativa Terceira tentativa, ele aumentou mais Mais duas, dois rasgos lá Ele estava engolindo fogo Ele engole espada, e o fogão dele engole fogo É ruim, ele engole picuda Vai lá, Maurício Pode? Como é que é? Bota aqui Vai tranquilo Tenta ser desse que está espirrando Abre Abre, vai Olha lá Engolindo fogo ainda Nú? Ou não? Deixa o... Vou fazer o seguinte, vou tentar acender com o meu... O acendedor, né? O meu acendedor O meu tubo